Vamos aguardar uns minutinhos, né, pessoal? 11 e 1 agora. Então, hoje eu vou trazer para vocês... Mestre, ela está sendo apresentada, né? Vocês estão vendo a primeira página? Sim, Aline, dá para ver. Sim. Então, cuidadozinha, tá, gente? Às vezes alguém clica aí sem querer no apresentar, acaba apresentando a sua tela. Aconteceu agora há pouquinho, tá? Vou retomar, então, as discussões da semana passada. Gente, eu vou concluir aquela ideia que eu havia proposto inicialmente e vamos ampliar um pouquinho essa discussão também, tá? Hoje eu vou explorar um pouquinho essa plataforma de algebra. Na verdade, eu não... acho que a gente chama mais de um software mesmo, né? Ele tem aplicativo para celular, tá? Tem aplicativo para desktop. Iguais a eles, tem diversos similares que vocês podem encontrar, mas ele é o que é mais amplamente usado aí, que vocês encontram, vamos dizer assim, mais exemplos, mais materiais, tutoriais. Agora o pessoal começou a entrar bastante. E aí O pessoal começou a entrar bastante. Oi, Aline, tudo bem? Oi, tudo jóia, quem fala? Tatiana e Castanheira, do Maria José. Oi, diga. Oi, Aline, a sua tela está apresentando, mas não dá para ler. Dá para ler até 23 e o 7 está cortado pelo NEM. Então, tudo que está depois eu não consigo ler. Você está no celular? Estou. Se você deitar ele, virar de ladinho... Hã? Ele está deitado, no horizontal. Mesmo assim, corta? Sim. Até o 3 só? É, do lado onde está escrito Sejam Bem-Vindos, tem uma parte que está mostrando a gravação, que está bem preta a tela. E se eu viro ele... Quando eu viro ele, eu consigo enxergar a tela inteira, mas aí fica bem miudinho. Mas eu acho que é problema do seu celular, porque... Agora já deu certo. Para você está normal, Mário. Agora voltou ao normal, depois que eu virei e desvirei. Ah, para mim está normal. Está jóia, então, pessoal. É, porque às vezes a gente não sabe como ele funciona o celular, mas a gente pode dar dica assim, às vezes a gente pode fazer uma tela mais concentrada para não ter problema. Bom, já temos aí quase 100 participantes. Acho que eu... Mais uns minutinhos. O meu... O computador 11 e 4. Já temos aí... Eu vou iniciar, pessoal. Bom dia. Bom dia. Acho que tem gente meio perdida aí, porque o pessoal está acessando. Até eu acessei o link da semana passada. Acho que o pessoal está no outro link. Não, é o mesmo. É o mesmo, é? Eu entrei no link da semana passada e não tinha ninguém lá. Só tinha duas pessoas só. Oi, Robertinho. Bom dia. É o mesmo link, porque eu criei um link para todas as semanas e nem fiz nenhuma alteração. É para ser o mesmo. Acho que agora a gente já tem uma quantidade boa de participantes. Eu vou começar. Tudo bem, pessoal? Hoje está conosco também o Marcos. Ele vai nos auxiliar na interação aí do chat. Vou finalizar e aprofundar um pouco as discussões da semana passada, que nós discutimos aí o uso de duas plataformas, né? Uma delas foi a Dragon Learner, a outra a GeoGebra. Tá? Lembrando do formulário de avaliação. Eu gostaria que vocês, pessoal, sugerissem mais temas, conteúdos mesmo de interesse de vocês, para facilitar que eu possa atingir aí o que realmente vai ajudar vocês nesse período. Ok? Então, vou para a próxima aqui. Os objetivos, praticamente os mesmos, mas eu ampliei um pouquinho, que é repetir sobre a importância de elaborar bons questionamentos, que a gente começou a discutir isso na semana passada. Vamos explorar hoje, brevemente, o software GeoGebra. Por que brevemente? Porque as possibilidades são muitas, tá? Então, assim, não há qualquer possibilidade de esgotar, tá? E nessa questão de ensino dos gráficos, por meio das simulações que a gente consegue fazer lá. Explorar também, brevemente, um banco de materiais que traz no site do GeoGebra. Agora, discutir, continuar na discussão da nossa habilidade, que já havia sido proposta na semana passada. E discutir sobre as possibilidades para alunos desconectados, já que nós estamos aí falando de uma ferramenta tecnológica, mas nós também queremos atingir esses alunos que são desconectados. Essa era a frase, lembra que a gente assistiu o vídeo do Rubem Alves, que o professor tem a missão de não dar as respostas prontas, né? Porque as respostas, eles podem encontrar aí na internet, muito facilmente, nos livros, mas na internet hoje é a nossa realidade, né? A nossa missão é ser esse mediador do conhecimento, como os professores falaram, né? E que nessa versão, está sendo muito difícil, porque nós não temos esse contato, olho no olho, de saber ali o que ele está entendendo, como ele está interagindo com o conhecimento, como estávamos acostumados. Não que isso não seja possível, né? Mas como estávamos acostumados até então. Aí, eu vou trazer para vocês outra frase que eu acho que ela é bem profunda e ela é, na verdade, uma verdade aí para a gente refletir muito bem e que eu gostaria que vocês colocassem aí no chat a opinião de vocês sobre isso, olha. Dá uma olhada aí. Então, o Chico fala... Era uma brincadeira, gente. O Chico fala que a professora pergunta uma das sete maravilhas do mundo é para os professores de matemática. Só para... Só para lembrar que aqui, né, a gente tem nossos professores tão maravilhosos, ok? Só uma brincadeira com vocês. Aí, a nossa habilidade que havíamos discutido aí na semana passada era essa. Saber construir gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples. Translações, horizontais, verticais, simetrias e inversões. Nós percorremos um pouquinho da plataforma Dragon Learning. Fizemos lá, usamos, né, uma das opções que ele trabalhava com uma função quadrática. Depois, discutimos um pouquinho aí que, trabalhando dessa forma, nós conseguiríamos contemplar a habilidade. Talvez parcialmente precisava ser ampliada. E aí, eu trouxe para vocês para discutirmos sobre as demais funções. E essa parte aqui, nós ainda não conseguimos concluir muito bem. Então, temos aí um exemplo 1, onde temos o log de x e log de x mais 10, onde o 10 está somado aí, sendo somado dentro do domínio de log de x. E o segundo exemplo, seno de x mais 3, tá? Onde 3 aí, está somando aí depois o seno de x, né? E eu perguntei, né, para vocês, o que aconteceria baseado naquilo que a gente percebeu nas outras funções, e isso aconteceria também nessas, né? Então, vamos explorar um pouquinho? Agora, então, o GeoGebra. O site do DragonLearn, ele foi pensado inicialmente para ser trabalhado até o nono ano. A gente viu que a gente consegue trabalhar das mais séries, né? Mas conteúdos não serão contemplados lá, principalmente os conteúdos do ensino médio, como as funções, por exemplo, do logaritmo, exponencial, tá? Então, pessoal, para trabalhar o GeoGebra, vocês podem entrar lá no Google, coloca GeoGebra, tá? O primeiro link, que é esse geogebra.org, vai te dar nessa página aqui, tá? Aí aqui, logo na primeira página, eu tenho duas possibilidades. Start Calculator ou Materiais, tá? Materiais didáticos. Para usar aí a nossa simuladora gráfica, eu vou colocar aqui Start Calculator. Vai abrir uma calculadora gráfica para a gente, um plano cartesiano aqui, tá? Aqui tem a opção de entrar, porque você pode fazer um cadastro e você pode ir salvando todas as, vamos dizer, atividades que você for desenvolvendo aqui. Tem como você salvar no formato de arquivo GeoGebra mesmo. Então, essa é a vantagem de trabalhar aqui se cadastrando no site deles, tá? Aqui, vocês veem, bem, várias formas de digitar matemática aí. Tem x, y, pi, ue. Aqui, para mim, digitar elevado ao quadrado, né? Ou qualquer outra potência, raiz quadrado, módulo. Então, eu consigo digitar diversas funções, né? Diversas formas aí matemática. Aqui no f de x, vão trazer algumas funções já prontas. Tanto eu posso digitar essas funções aqui, que ele reconhece, como eu posso clicar aqui, por exemplo, e ele vai colocar lá para eu complementar essa função da forma que eu quero. No nosso caso lá, seno de x, tá? Aí ele já traça o gráfico para a gente. E essa era seno de x. Era uma das funções. A segunda função seria seno de x. Vou pedir para vocês, qualquer coisa que vocês acharem que foi rápido, que vocês gostariam de perguntar qualquer coisa, pode pedir para o Marcos parar, coloca aí no chat, que eu retomo aqui, tá? Então, veja bem. Aqui, ele consegue, ele coloca para mim os dois gráficos no mesmo plano. E eu consigo observar o que aconteceu. O seno de x, no caso, é essa de baixo. E o seno de x mais 3 aqui, se você... Hoje eu estou com o computador do meu esposo. Vamos ver se eu consigo mexer aqui, nem eu mexo no meu. Aqui, ó. O 0 e o 3. Se vocês clicaram ou aqui, né? No ampliar ou reduzir, ou vocês mexerem com o mouse, que nem a gente faz com qualquer coisa que a gente quer ampliar no computador, tá? Você consegue visualizar os números aqui em menor ou maior escala. Veja o que aconteceu, então. Aquilo que nós havíamos previsto também nas funções quadráticas, né? Somar 3 aqui do lado de fora de domínio da função, ele sobe 3... O gráfico da função também sobe 3 aqui no eixo y, tá? Então, essa é uma possibilidade. Bom, aí eu não quero continuar vendo essas funções. Eu posso simplesmente clicar aqui no botãozinho. Elas vão ficar guardadinhas ali. Eu só não vou estar visualizando elas, tá? Aí eu vou colocar, por exemplo, eu quero trabalhar com log. O log de x. Veja bem que antes de acabar de digitar, ele já vai traçando pra gente. E a outra aqui é log de x mais 10, né? Aí aqui, muitas vezes, você não consegue visualizar bem o que está acontecendo. Você não consegue visualizar bem o que está acontecendo por causa do formato da janela, né? Mas você pode diminuir ou ampliar aqui pra conseguir enxergar, então, o que está acontecendo. A gente vê que aqui, ó, ela está descendo no zero e aqui ela está descendo no menos 10. É aquilo que nós tínhamos percebido. Quando somamos aqui dentro do domínio, o gráfico sempre vai pro lado oposto, né? Se é mais 10, então ele vai percorrer aqui, ó. Ele vai transladar menos 10 aqui na horizontal. Então, dessa forma, vocês conseguem discutir aí com os alunos várias possibilidades. Aí, uma coisa que perguntaram no formulário, eu gostaria de saber como fazer pra gravar esses gráficos, pra colocar na minha atividade, tá? Então, o que vocês podem fazer? Ou printar a tela simplesmente, né? Printo e faço um recorte, né? Mas nem sempre segue a qualidade que vocês gostariam. Ou então, vocês vêm nesse canto aqui esquerdo, tá? Vocês vêm exportar imagem. E aqui, clica com o botão direito. Opa! Tô com o mouse diferente hoje, não tô conseguindo. Clica no botão direito, pessoal, se vocês vão conseguir copiar essa imagem aqui. Vai lá no qualquer arquivo que você tiver, no Word, no PowerPoint e colar, tá? O nosso Ctrl-C, Ctrl-V. A outra possibilidade é você baixar a imagem. Ah, agora eu não sei onde eu vou colocar esse arquivo, eu quero só deixar ele pronto. Vocês podem baixar, vai salvar ele como imagem em alguma pasta do seu computador, tá? Vocês podem imprimir daqui direto, ok? Então, essas são as possibilidades. Quando vocês forem baixar, tem baixar como formato arquivo GGB, que aí ele só vai abrir no GeoGebra, né? Aí você precisaria, por exemplo, ter instalado no seu computador o GeoGebra, ou pode abrir aqui na internet também. Tem a imagem, né? Tem dois tipos de imagem, ou então como documento PDF, ok? Então, assim, é uma questão bem legal para você criar, quando você precisa de gráficos, né? A gente criar esses gráficos para colocar numa prova, mandar uma atividade para o aluno, ok? Mas o interessante é, quem consegue, por exemplo, desenvolver as aulas online, talvez ir construindo com os alunos, né? De forma dinâmica, interativa aí, ao lado. Aí eu queria saber de vocês. Quantos de vocês já usaram... Já usaram esse software? Já fizeram uso? Já conheciam? Gostaria que vocês comentassem. Tem alguma coisa já, Marcos, aí no chat? Aline, temos. Temos o seguinte. A professora Isabel diz que está trabalhando com a construção de figuras geométricas, utilizando o GeoGebra com os alunos do sétimo ano. Diz que eles adoram. A professora Rosângela diz que usa... Já usou com função de segundo grau, que eles também adoraram. A professora Marta usa para gravar a imagem a ferramenta de captura, ela diz. A Andressa falou que essa ferramenta tem instalador na internet e é gratuito. A professora Isabel complementa que não tem ensino médio, mas é muito interessante mostrar o crescimento ou decrescimento da função logarítmica ou função exponencial usando o GeoGebra. Ela diz que já usou mais no ensino fundamental. Temos outras contribuições aqui. A professora Simone usa no sétimo ano, com a apresentação do plano cartesiano. A professora Andressa diz que ela já usou desde a faculdade. A Bruna já utilizou para a construção de cônicas. A Vanessa já usou no nono ano, na quarentena, para mostrar funções. Oi, Aline. Aline, é Maria Eugênia. Oi, Maria Eugênia. Tudo bem? Tudo jóia. O GeoGebra é uma ferramenta que eu sempre gostei de usar, principalmente com os terceiros anos, considerando que os conteúdos, principalmente, são relacionados a gráficos, né? E era muito difícil construir aqueles gráficos, todos propósitos no caderno do aluno. Então, usei bastante o GeoGebra com eles, levei eles para a sala de informática, e eles faziam, inclusive, todos os movimentos do gráfico. Então, foi muito interessante. Eles gostaram bastante. Então, é uma ferramenta que eu gosto de usar, eu acho muito legal, e eu acho que os alunos compreendem bem, principalmente, a construção dos gráficos, das funções. Ah, ótimo. Aí, pessoal, eu ouvi o pessoal falando da questão do ensino médio, mas a gente tem muita possibilidade de usar no ensino fundamental. Ah, tem, sim. A questão da parte das figuras geométricas, né? Das dimensões de triângulos, trabalhar com ângulos, tudo isso dá para trabalhar no GeoGebra. Ó, vou colocar uma função aí, AX mais B. É bem interessante. Uma ferramenta ótima para usar. Sim. Opa, cadê? Ela sumiu. Obrigada, um grande abraço. Até você também. Ah, olha o que aconteceu aqui. Ah, eu usei uma composta de função. Como eu peguei o F de X, ele leu a função que eu tinha feito lá atrás como F de X. Vou mudar aqui. Quando eu coloco aqui, pessoal... Acho que eu vou ter que reiniciar aqui. Aí, aqui, ó, para vocês apagarem alguma coisa que vocês não quiseram, vocês podem apagar aqui, tá? Por exemplo, eu fiz a seno de X mais 3. Tem essa cor, né? Eu posso vir aqui em configurações, tá? Eu posso mudar, por exemplo, a cor do meu gráfico. Aqui, está aparecendo função G, mas eu gostaria que aparecesse aqui no gráfico, seno de X mais 3, tá? Aí, eu posso colocar nome e valor. Aí, vai aparecer seno de X igual seno de X mais 3, tá? Aí, eu quero colocar outra coisa. Então, eu escrevo uma legenda aqui e depois eu peço para colocar legenda ou legenda e valor para aparecer aqui no gráfico. Porque, assim, na hora que você salvar a sua imagem, você pode usar ela corretamente, certinho aí. O que a Maria Eugênia falou é muito importante. Porque, muitas vezes, para você entender como funciona aí essa parte de estudos gráficos, você precisa fazer muitos gráficos para enxergar algum padrão, né? E, às vezes, quando você vai construir ali no papel, é uma coisa muito morosa, lenta, né? Empadonha até vocês pedirem. Ah, vamos construir 3, 4 gráficos para os alunos. Eles vão mais de 2, 3 aulas para construir esse número grande de gráficos. Mas o seu objetivo, muitas vezes, naquele momento, não é em si apenas a construção, mas a parte da análise, né? Ele reconheceu o que está acontecendo ali. Então, assim, aí que trabalhar com esse software me traz essa vantagem para a gente. Porque nós conseguimos, então, construir diversos gráficos em instantes, né? E focar mais na parte da análise, tá? Aí, o que eu queria mostrar para vocês? Deixa eu apagar aqui. Aí, eu estou escrevendo alguns nomes de funções, aí elas já forem utilizadas, aí começa a virar uma função composta. Eu quero fazer, por exemplo, a f de x. Aqui, um gráfico da função de primeiro grau, né? Então, eu coloquei f de ax mais b. Ela dá só essa reta para mim. Por exemplo, ele está mostrando aqui para mim que, nesse caso, ele escolheu um ponto aí, né? Ele escolheu a função 1x mais 1 para mostrar para mim. Porque é uma variedade de funções que tem o formato ax mais b. Olha o que que cria quando eu coloco ax mais b. Ele cria esse a e esse b, que são chamados controles deslizantes. O que que é isso? Vou clicar aqui, olha. No caso, aqui ele colocou de menos 5 até 5a. Mas, se você clicar aqui em cima, você consegue trocar esses valores para outros que você quiser. Mas, olha que interessante. Quando você coloca o a para variar, ele vai te mostrando o comportamento da função do primeiro grau. Tá? Então, aqui, olha. O 5 vai diminuindo, até que ele vai se tornar negativo. vai inverter a posição da reta. Tá? Então, você consegue ver, o aluno consegue ver. Quanto aqui mais negativo, mais inclinado, menos negativo aí, ao contrário, né? Que eu falei. E vai mostrando toda essa inclinação e todo esse movimento. Tá? Aí, eu quero ver, vou parar aqui. Ah, mas então, o que que o parâmetro b interfere aí no gráfico? Aí, você, ele, colocando dessa forma, ele te dá outro controle desejante aqui. E você consegue ver, então, que o gráfico, ele vai se movimentar no eixo horizontal, né? Aí, você consegue mostrar para os alunos o que tem acontecido ali. Inclusive, ele marca aqui o pontinho, ó, que está sendo alterado, né? Que seria o B aqui. Que ele está se movimentando aí no Y. Tá? Então, assim, você consegue fazer várias simulações aí. Ok? Por exemplo, com a função do primeiro grau. Hoje, nós vamos discutir aqui um pouco essa questão dos gráficos, dessa utilização das funções aí. Tá? Mas há muitas, muitas possibilidades para você trabalhar com geogeda. Ficou claro, pessoal? Teve gente que colocou, quando eu explorei lá DragonLearn, teve algumas coisas que passou muito rápido. Então, eu queria saber de vocês, se ficou claro como que é fácil digitar aqui. Tá? Por trás aqui, né, antigamente, o GeoGebra, a gente tinha que digitar mais próximo do latex aqui as funções. Hoje, ele trouxe essas funcionalidades, fica tudo muito mais prático, você já pode usar todas as funções prontas. inclusive, quando você começa a digitar, ele tenta completar para você aquilo que você precisa. Ficou claro? Alguma dúvida? Aline, no chat, aqui não há dúvida, o pessoal está dizendo que não tem nenhuma dúvida, perfeito, e outros colocaram também como utiliza esse recurso. Então, a Rogélia, no nono ano, trabalha ampliação, redução, notetia e semelhança. Enfim, tem outras contribuições. O Rubens diz que é uma ferramenta com potencial significativo, desde que o aluno tenha vontade e disponibilidade de aprender. O professor Álvaro diz que o ensino fica mais dinâmico para o aluno. A Marta diz, Aline, se você pudesse mostrar como trabalhar as transformações geométricas, eu agradeço. Que tipo de transformação geométrica, Marta? Aí a gente pode tentar abordar em um outro TPC, né? A gente está trabalhando bem focado na habilidade, a gente pode trabalhar uma atividade bem focada aí na habilidade e trazer uma atividade bem prática aí nessa questão. Depois você coloca para mim no formulário. Ah, tá. Homotetia, translação. Ótimo. Bom, aí vou retornar aqui para essa página oficial do GeoGebra. Eu entrei aqui na calculadora, agora vou entrar aqui em materiais didáticos. Tá? Aqui nos materiais didáticos, olha o que ele fala. Por isso eu também falei, vamos explorar brevemente, porque ele fala que tem mais de um milhão de atividades. atividades, né? Um milhão de atividades é um pouquinho de atividades. Só para vocês terem ideia, se a gente colocar aqui funções, aí eu não sei colocar. Funções. Aqui, se eu colocar aqui funções, né? Olha a quantidade de atividades com funções. vocês vão ver que tem de tudo. Já tem simuladores prontos, já tem atividades mesmo em PDF para você baixar, para utilizar com os alunos. Tá? Você tem aí muitas vezes quiz, um ou outro quiz que você possa questionar os alunos. Você tem diversos gráficos prontos. Por exemplo, vamos entrar em uma aqui, funções gandara, que seria uma, que ele criou as funções gandara. Ah, tá. Funções gandara é o nome da escola gandara. Olha que legal, eles criaram uma uma listagem aqui de conteúdos para os alunos entrarem. Vamos entrar aqui, por exemplo, em função afins. Então, você criando a sua conta, você consegue criar essa classe aqui dentro, onde os alunos vêm para explorar as atividades. Aí, aqui, olha, na função afim, ele trouxe a função afim, a teoria, então, tem aqui um arquivo em PDF para explorar, tem outro arquivo em PDF, função afim, exercícios do Enem, então, é isso que tem aqui na função afim. Vamos voltar. Então, veja que não tem só os gráficos e as atividades no próprio GeoGebra, tem outros arquivos também, tá? Então, aqui, função quadrática, ele traz, criou essa classe para mesmo repertoriar os alunos nos materiais didáticos, vocês viram, nem tanto, é a questão do GeoGebra em si. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui nos materiais para eu achar alguma questão que eles fazem mesmo de, no próprio GeoGebra. Teve uma que eu explorei ontem essa aqui, operações com gráficos. Aqui ele já traz algumas funções prontas para a gente, tá? Por exemplo, aqui, aquilo que eu fiz lá, é, criei um controle deslizante, né, que está carregando, e aqui, ele vai possibilitar, aqui, ó, ele está variando, o coeficiente, o parâmetro c, e observando o que acontece, ele mantém o gráfico de x ao quadrado, a x quadrado mais, a x quadrado mais vx mais c, ah, não, ele é dessa função aqui, x quadrado mais c, e mostra o que que acontece quando essa variação. Em relação ao x quadrado, aí ele pode ter todas essas possibilidades, somando aqui dentro do domínio, o que acontece quando eu mudo o parâmetro e multiplicando x, o que que acontece quando eu somo lá fora do domínio, tá, e o que que acontece quando eu multiplico o x quadrado em si. Então, ele traz aqui, por exemplo, então, quando eu multiplicar aqui, aí vai mudar a abertura do gráfico, né, você fica negativo, a parábola fica virada para baixo, o aluno pode, pode aí estudar a função. É um simulador pronto, né, você poderia fazer isso com o aluno lá no GeoGebra, só colocar daquela forma genérica que eu coloquei ax quadrado mais b, por exemplo. Você já tem, consegue montar um simulador, tá? Mas aqui, o que que é legal? Ele fez de uma forma que eu só troco aqui, olha, a função, se eu colocar, por exemplo, o seno de x, aí eu tenho outro simulador pronto já. aí eu escolho o que que eu quero variar nesse seno de x, por exemplo, dentro do domínio. Então, eu vejo, então, o que muda aí, o que muda no gráfico, tá? Aí eu quero multiplicar aqui. Eu vejo o que muda a amplitude, tá? Então, assim, assim como esses, tem vários. O que que vocês vão ver? Que tem materiais que vão ser bem fáceis de utilizar como esse? Vocês entendem qual era o objetivo de quem formulou? Tem alguns que, como não tem explicação nenhuma, você fica mais na dúvida, mas pra que será que serve isso aqui? É isso que acontece aqui, por quê? Porque qualquer pessoa pode postar materiais aqui, inclusive a gente, basta entrar no sistema, quem tiver um cadastro, cadastro é bem simples, e você pode, vamos dizer, é uma comunidade aqui onde todos participam suas atividades, né? Então, por isso que é muito interessante a gente conseguir, nesse tempo que a gente quer ter algumas ideias novas, diferentes, ver o que outras pessoas fizeram. Você aqui embaixo, você coloca o idioma, português, tá? E aí ele já traz a tradução de todas as atividades, porque pode ser, tem algumas coisas que vocês vão achar meio estranho, porque ela tá traduzida, né? Quando é traduzida, assim, literalmente, às vezes você fica até meio confuso, até difícil de entender. Mas a maioria das atividades que eu percorri aqui, pessoal, dá pra entender, dá pra usar tranquilamente. Olha a quantidade de coisas que a gente pode discutir, por exemplo, com funções. Tem todos os conteúdos que vocês acharem possível aí. Aqui, quando vocês entram em materiais, inicialmente, ele traz uma página geral e ele traz pra gente um diagrama pra vocês percorrerem aqui a matemática de acordo com os temas, ó. Tá? Então, aqui a matemática, eu quero buscar coisas na aritmética, geometria, na trigonometria, cálculo, probabilidade, então ele separa nesses temas aqui. Ah, mas você cria algum conteúdo muito específico? Então, pode colocar aqui, por exemplo, teorema, de Pitágoras. Escrevi certo? Não, escrevi teorema. Mas achou. Aqui, então, triângulo, retângulo, quebra-cabeças com triângulo de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Então, esses são alguns materiais. O que eu vou falar pra vocês que eu não tinha percebido e que eu comecei mexer mais um pouquinho e eu visualizei tem uma possibilidade da gente jogar a atividade, por exemplo, quem usa o Classroom, lá dentro do Classroom. Não vou falar pra vocês porque eu ainda não descobri, eu não tive tempo de explorar essa funcionalidade aí, como faria pra jogar essa atividade lá. mas até então vocês podem utilizar aqui e vocês conseguem pegar o link da atividade e colocar, por exemplo, lá no Classroom. Até aí eu sei que é possível. Ok? Vocês conheciam essa plataforma de materiais? Eu achei ela muito interessante. É aquilo que eu falei, se começarem a explorar, vocês ficam ali, vocês perdem de tanta coisa interessante, tanta coisa que tem pra visualizar e procurar isso. Alguém? Aline, aqui no chat, o professor Carlos disse que é muito interessante, é uma boa ferramenta e complementa aqui só explorando pra aprender. E aí ele diz que é a sua limpa. Não entendi. que... Ele diz que é supimpa a ferramenta. Ah, supimpa. Ah, eu gosto bastante, né? É, isso. A professora Isabel disse que não conhecia, muito bom. Carmen também não conhecia. E a professora Maria Gilvanetti disse que temos que explorar. Essas foram as contribuições. Pessoal, vocês explorando aí, foi uma pena que eu não consegui mostrar como copiar e colar. Eu tô com uma aula diferente hoje, Marcos, eu não consegui clicar com o botão direito. Vai entender. Mas assim, vocês entenderam aí como muitas pessoas, muitas viram como melhorar, como colocar numa prova, numa possibilidade que os alunos virem. Tá? Não basta vocês irem ali naquele exportar, copiar e colar em qualquer lugar que vocês queiram. tudo bem? Não sei por que o botão direito é muito difícil mais aqui. Pessoal, alguém tá com o microfone aberto? Vamos... Acho que não é... Já tô desativando aqui, Aline. Ah, tá. Muito obrigada. Bom, essa era a atividade, né, e algumas pessoas até comentaram, o GeoGebra é muito legal, né, mas não tem computador na escola, né, não tem como utilizar tão bem, né? Então, às vezes, pessoal, você não tem GeoGebra, mas se você tem a possibilidade, pelo menos, de um projetor, você pode, consegue fazer essa simulação com todos os alunos ao mesmo tempo, isso eu tô falando da sala de aula física, né? Então, assim, vocês conseguem projetar e ir simulando, não precisa ir passando as respostas, você vai postando os gráficos e vai discutindo com a sala, né? Pessoal, o que vocês perceberam que aconteceu, né? Então, assim, não inviabiliza totalmente o uso, é óbvio que cada aluno testar e ele mesmo descobrir ali é muito mais interessante, né, muito mais, pedagogicamente falando, né, ele vai se interessar muito mais pela ferramenta, né? Mas tem como explorar sim. Além de que pode facilitar o nosso dia a dia quando nós precisamos produzir algum material, uma avaliação, uma atividade, né? No nosso caso, agora que nós temos que produzir os roteiros para enviar para os alunos. Quem, isso, quem está conseguindo fazer, subiu uma janelinha aqui do comentário para mim. Quem está conseguindo fazer aula online é muito interessante, né? Ah, mas aula online não atinge todo mundo, mas a gente vai trabalhando o melhor possível com aqueles que a gente está conseguindo atingir de uma forma ou de outra. Aqui na apresentação estão alguns links, tá? Da calculadora, tá? Um exemplo do professor utilizando gráficos de funções no GeoGebra, tá? Um simulador de funções, aí é esse, eu coloquei esse que eu utilizei, gráficos de funções, é esse link aqui. Mas vocês, são as, como eu falei, são muitas possibilidades, né? Aí, finalizando então aquele exemplo, a gente viu, né, que o exemplo 1, no caso, a questão do logaritmo, né, também ocorre, né, essa movimentação no plano, assim como a gente já tinha verificado na função quadrática, e do seno de x aí, né, na vertical, quando a gente soma aqui fora do domínio. Então, esses dois exemplos, fechando aí aquilo que eu havia trazido, né? Então, foi uma proposta, então, que eu fiz, a gente pode iniciar com as funções que eles já conhecem mais, na verdade, assim, na terceira série de ensino médio, eles já viram todas as funções, mas a gente sabe que a função do primeiro e do segundo grau, né, eles têm mais intimidade, tá? Então, a gente pode começar por essas funções e ampliar aí. Mas aí, algumas coisas que vocês já traziam esses questionamentos em outros formulários, é como adaptar esse tipo de atividade para os alunos desconectados. Então, eu também quero fazer meu aluno participar dessa simulação, eu também quero proporcionar que o meu aluno possa visualizar isso, qual seria um caminho, né? Meu aluno desconectado tá lá, muitas vezes, tá sendo privado de muitas oportunidades, né, que todos estão tendo agora, ele é desconectado, e eu também quero trabalhar essas ideias com ele. Como eu posso fazer? Eu gostaria da participação de vocês. Se alguém quiser pegar, abrir o microfone, tá, pessoal? Tá liberado. Gostaria da participação de vocês. Aline. Sim? Marta. Aline, eu acredito que para os desconectados teria que fazer assim, um roteiro, né, bem feito, com imagens, né, porque essas imagens são realmente fantásticas, numa sequência, não sei, por exemplo, das funções para ver a variação, colocar uma função, depois colocar outra, eu acredito que teria que ser tudo xerocado, não tem jeito, né, porque eles não têm possibilidade de ter contato com o professor. Eu acredito que teria que ser dessa forma, um roteiro muito bem planejado para enviar. Sim, mas é possível, então, né, Marta? A gente, na verdade, com certeza, com certeza. Uma parte da atividade que seria, na verdade, que seria a etapa do aluno na sala de aula, nós teríamos que, ali, desenvolver até certo momento, né, um roteiro muito cuidadoso, né, porque tem que ser muito cuidadoso porque a gente tem que considerar que ele não assistiu nada, ele não assistiu nada, então, seria, assim, um roteiro muito cuidadoso para que ele possa ser autodidato, ali, lendo o que, né, a teoria, porque tem que ter o embasamento teórico para, é difícil, né, difícil, mas... Ok. Mais alguma coisa que eu gostaria de falar? Eu ia ler. Fala, Tatiane. Então, no Maria José, a gente está fazendo os roteiros, eu, por exemplo, em matemática, os roteiros para os desconectados, e eu coloco essas imagens aí na sequência que elas vão sendo construídas para eles. Eu sei que ele fica um pouco longo, né, aí os pais ou algum responsável vai na escola toda semana e aí a escola imprime para ele, ele está levando e aí ele tem a possibilidade, né, de devolver ou de mostrar o caderno quando a gente voltar fisicamente para a escola. E é um trabalho, assim, como eu esqueci o nome, é Marta, eu acho, falou, bem cuidadoso, né, você pensa, ele está sozinho, mesmo que ele tiver dúvida, ele não vai conseguir ligar para mim, né, porque ele não tem essa ferramenta, né, o celular e tudo mais, e aí eu vou, vou montando esses roteiros, vou pensando nisso e o GeoGebra é bem interessante nesse sentido, nessa ajuda. Ótimo. Pensando nisso, né, o que que eu trouxe para vocês? O que a professora falou, porque em outros formulários vocês colocaram que relataram que os alunos desconectados, muitas vezes são os mais difíceis de ser alcançados, né, porque os demais, eles estão tendo mais acesso às informações, aos conteúdos que estão sendo propostos. Então, sempre eu estou tentando trazer aqui para vocês, vou tentar trazer pelo menos, essa reflexão dos alunos desconectados, né. Então, o que que eu fiz aqui para vocês? Eu preparei um roteiro desta habilidade para vocês. Aline? Oi? Posso só puxar aqui um comentário do chat? Talvez você possa tirar uma dúvida que apareceu agora. Ótimo. Ó, a professora Isabel diz que, comentando aqui a respeito dos roteiros, né, estamos nos reinventando para fazer chegar o conhecimento ao número máximo de alunos. A professora Vânia diz que estou organizando roteiros impressos e os responsáveis buscam na escola. professora Rosângela diz que aumentaria o material impresso, mas que daria sim para fazer esse trabalho, né, de incluir esses gráficos no roteiro. E a professora Isabel diz que enviar roteiros de atividades para a escola Xerocar para aluno desconectado é o que nós do Fioravante fazemos. Depois, eles devolvem na escola para que os professores façam as correções. E aí, tem uma dúvida aqui da professora, deixa eu buscar aqui. professora Simone pergunta, eu gostaria de saber qual é a versão do GeoGebra que vocês estão usando. Eu estou usando o GeoGebra online, tá, eu não baixei nenhuma versão, nem sei falar qual a versão é. Eu estou usando o GeoGebra, esse que a gente usa online, eu nem baixei o aplicativo, né, porque, inclusive, eu uso o outro computador, que é esse aqui do meu esposo, que é melhorzinho um pouco, mas, assim, ele já nem comporta tanto, né, mas eu estou usando a versão do GeoGebra online. Essa, por exemplo, essa página e essa plataforma com materiais, você só vai encontrar online, tá, então essa, quando você coloca lá no Google, aparece essa página do próprio programa GeoGebra.org, tá, então essa é a versão da calculadora aí mais atualizada. Conforme você seleciona o tipo de calculadora, né, eu sei que ele pode dar outro foco, por exemplo, lá dentro desse mesmo site, eu vou compartilhar aqui, você tem a questão da calculadora, calculadora gráfica, com foco mais na geometria, então ele vai mudar só um pouquinho a configuração, naquele mesmo, você consegue ir mudando a configuração, né, mas aqui você vai direto para aquilo que você precisa, calculadora 3D, calculadora científica, tá, esse é o GeoGebra clássico que eles falam, ok? Então essa é a versão aí, inclusive, por exemplo, consigo trabalhar números complexos, tá, consigo um conteúdo bem, vamos dizer assim, que muitos alunos têm dificuldade de entender que não é tão complexo assim, a questão, por exemplo, das cônicas, aí você consegue trabalhar no GeoGebra Online no formato 3D e consegue visualizar melhor essas cônicas, tá, então assim, é bem interessante. É quando você baixa o aplicativo, aí ele está atualizando a todo momento, né, aí sim vem as versões, essa é a versão online que eu, é a que eu prefiro usar, tá, porque aí não ocupa nem espaço no meu computador. Bom, como a professora falou, a, teria que fazer, então, um roteiro um pouquinho cuidadoso, né, então eu tentei fazer esse roteiro aí para vocês, vou compartilhar agora a guia do roteiro. Então, eu vou disponibilizar, disponibilizei já, eu acho que o Marco já colocou até no blog, em vários formatos. Esse format é o PowerPoint, que eu ia apresentar para vocês, fica mais fácil de apresentação. Então, tem esse formato e também está lá, eu coloquei esse formato PowerPoint em PDF, tá, e eu coloquei no formato Word, no PDF do Word. Tem a opção, então, de editar ou não o arquivo que você precisar, às vezes você quer colocar logo da escola, por exemplo, essa primeira tela aqui é dispensável, seria uma, uma capinha, né, mas para enviar para o aluno desconectado o formato online, né, é interessante mandar, mas quando eu preciso imprimir, nem tanto, tá? Então, esse formato que eu vou apresentar para vocês é o PowerPoint, mas tem no formato Word também, ok? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma tela inicial que seria, né, a recomendação ainda a questão da temporalidade, né, tempo estimado de realização dessa atividade cinco aulas. Por que cinco aulas, pessoal? Estou pensando para o prazo de 15 dias para os alunos desconectados, tá? A professora relatou ali que ela tem um combinado dos alunos entregarem semanalmente, aí ela pode fazer alguma adaptação no roteiro, né, dividir em dois roteiros, tá? E o prazo de entrega, tá? Eu gostei bastante desse layout aqui, ó, né, Poderia, por exemplo, colocar em todas as atividades esses três itens para os alunos, tá? Deixei aqui em branco para vocês inserirem aí e enviarem para os alunos, ok? Sempre a gente está mandando metade da carga, né, então duas semanas, quinze dias, seriam dez aulas, a gente está mandando para cinco, até mesmo porque ele, né, mesmo desconectado, ele tem pelo menos muitos deles acesso à TV, só não vai ter acesso muitas vezes ao aplicativo nem à internet. Bom, a habilidade, então, é essa que a gente já discutiu ao longo dessas duas ATPCs, que é saber construir os gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples. Então, eu deixo um recadinho para o aluno, a partir da leitura dessa habilidade, você pode perceber que o objetivo desse roteiro é estudar um pouco mais sobre gráficos e algumas transformações que acontecem a partir de funções já estudadas. pessoal, lembrando que essa é a terceira habilidade na questão do terceiro imenso ali, que é trabalhado ali na sequência do quaderno do aluno, ela vai ser a terceira habilidade que trabalha com funções, tá? Então, já foi trabalhando um pouco de funções, a questão da, de alguns exemplos contextualizados, da modelagem, das funções, de encontrar zero de funções, os tipos de funções que existem, então assim, já foram trabalhados, agora ele tem chamado, acho que antes a gente chamava de situação de aprendizagem, né, ele tem chamado ali de tema, então já foram trabalhados dois temas antes dessa aqui, tá? Então assim, toda essa fundamentação de funções, ela já foi feita. Então assim, para elaborar um roteiro, eu tive que considerar isso, porque senão não seria um roteiro para esses 15 dias, né, seria um roteiro mais extenso, teria que ser um roteiro para preparar esse estudo de funções antes de chegar aqui nos gráficos. Então eu gostaria que vocês considerassem isso. Aí, eu já parto para as atividades, tá? Como já foi trabalhado todos esses conceitos de funções, eu consigo trabalhar bem com essa questão das observações. Então eu fui lá no GeoGebra e eu postei diversos gráficos aí. veja que tá coloridinho, né, só que eu trago aqui o nome da função, aqui ó, F, P e G. Mesmo que ele não consiga enxergar aí as cores, até a gente sabe que na hora que imprimir, né, preto e branco, por exemplo, vai ficar um degradê de cinza, vai dar para ver melhor também. E aí, a ideia, eu comecei aqui com uma função quadrática, que é aquilo que eu falei, né, a partir de uma, as funções que eles mais tem, tem, vamos dizer assim, proximidade, já foi bem trabalhado, né, para depois ampliar para as demais, né. Então aí, o que acontece, eu pensei naquilo que a professora falou, né, que às vezes, mesmo fazendo uma simulação, ele não perceba, qual é a, qual é a propriedade que está sendo, que está sendo destacada no exercício, né. Então, primeiro, eu fiz esse questionamento, eu faço esses questionamentos antes de pedir para ele construir novos gráficos, tá. A partir, o que acontece quando o valor de A é alterado? Tá. O que o valor de A interfere em cada um dos gráficos? Aí, aqui, eu já vi um errinho, né, pessoal, que eu estou trabalhando só com, dentro aqui do, do domínio, eu coloquei esse menos um aqui. Era para ter só x menos dois ao quadrado. Então, qual que é o objetivo dessa atividade? Ele observar o x quadrado, ah, o x quadrado é aqui, olha, é o P, né. Quando eu tirei um, um, ele foi para a direita. Quando eu somei um, ele foi para a esquerda. Quando eu somei dois, ele foi dois para a esquerda. Ah, então, o que que vai acontecer? Quando for x menos dois, qual vai ser o gráfico? E se for x mais um e meio, onde seria? Então, coloquei aqui um, um número aqui decimal, para ser um pouquinho desafiador para ele. Aí, quando ele devolver, eu vou observar se ele conseguiu só fazer esse número, ou ele também conseguiu identificar esse número decimal, dentro dessa atividade. Vou tentar falar mais pertinho. Eu vi ali o chat agora. Bom, atividade dois. Então, atividade dois aí, eu vou propor que ele observe essa movimentação agora no eixo Y. Os questionamentos são parecidos. Então, assim, ele vai percebendo um padrão, viu que esse padrão mudou agora, né? Então, primeiro exercício, propus que ele observasse a translação horizontal. Nesse próximo, a translação vertical. Para fazer esse roteiro, pessoal, eu segui mais ou menos a linha do caderno do aluno. Qual a diferença? Lá, traz poucos exemplos, na maioria deles pede para o aluno construir o gráfico, mas isso estava pensando no contexto da sala de aula, como a gente já falou. E eu acredito que aqui, trazendo mais exemplos, ele não vai deixar de construir o gráfico, porque eu sempre estou pedindo aqui a construção desse gráfico, mas antes disso, ele vai ter exemplos para apoiar o que tem que fazer. Né? Então, ele vai perceber a translação vertical aqui dos gráficos, e depois, então, ele vai pensar em como construir esse aqui que está sendo proposto. aqui eu coloquei em outro formato, para o aluno, lá eu coloquei número decimal, aqui eu coloquei uma fração. Veja bem, estou trabalhando, né, diversos formatos, às vezes, apenas isso aqui, a gente sabe que pode ser um entrave para o nosso aluno, né, mas nós não podemos deixar de propor. Propos um, que seria bem próximo do que está acontecendo, um errinho aqui de novo, que tem um Y a mais, e outro, que a gente coloca por fora. Veja bem, como a gente tem que revisar muito bem essas atividades para o aluno, eu revisei várias vezes, ainda achei ali, quando a gente vai explicar para alguém, que a gente percebe o erro, né. A próxima atividade, então, vai fazer a composição desses dois movimentos, que seria a translação vertical e horizontal. Agora eu reduzi, trouxe só um exemplo, ele, então ele vai ter que pensar, né, o que aconteceu anteriormente, eu peço para ele se apoiar nessa atividade 1 e 2, e agora vai fazer essa translação combinada aí, né, essa composição de duas translações, tanto horizontal, quanto vertical, tá. Veja bem que, quando ele devolver para a atividade para você, você vai ver até onde ele conseguiu ir, muitas vezes ele pode conseguir a translação horizontal, vertical, mas não essa combinada, né, mas possibilita você analisar o que o aluno conseguiu entender, ok? E aí eu faço aquela pergunta que eu fiz para vocês também, as propriedades observadas são válidas apenas para funções quadráticas, né, porque eu trabalhei atividade 1, 2 e 3, com funções quadráticas, né, porque pensa que se, se não, muitas vezes, na primeira questão ali, eu já colocasse uma função trigonométrica, um seno, um poceno, poderia ser que ele já criasse, vamos dizer, um bloqueio, ah, não consigo fazer, não sei função trigonométrica, né, mas agora ele já percebeu que o que ele está, o objetivo da atividade, é essa movimentação no gráfico, né, Então, começando com a função quadrática. Aí eu proponho essa mesma, aqueles mesmos questionamentos, eu não achei necessário fazer vários, né, agora, duas funções, comparando essas duas funções, vai perceber o que você, o que acontece quando o valor do A muda, né, e aí proponha construções de outras duas funções, tá? Então, vou seguir essa linha, esse padrão, essa mesma, vamos dizer, esse layout, é, esse, essa forma de questionamento, acho que vai facilitar ele investigar, né, seguindo o mesmo padrão lá das primeiras questões, porque agora são funções mais difíceis para eles muitas vezes, a função trigonométrica, a função exponencial, mas seguindo o mesmo padrão de questionamento, isso que, isso traz uma facilidade maior, tá? Então, ele vai observar aí o gráfico, com a função, por exemplo, exponencial, que é um pouquinho mais complexa para os alunos, eu trouxe aí três exemplos, tá? E eu acredito que isso possa facilitar aí a investigação dele, aí eu vou, trouxe no seno, trouxe aí na exponencial, uma função, uma função, então, e depois, essa seria uma atividade seis, essa seria o desafio, tá? Que tem a translação combinada, tanto horizontal, quanto vertical, aí eu trouxe na função logaritmo. Pensando nos alunos conectados, acredito que até essa atividade seria para uma semana, tá? pensando que nos desafios que ele teve, né, que seriam mais ou menos três aulas para os alunos conectados, mas como os alunos desconectados, eu passo uma atividade para 15 dias, aí eu vou continuar, tá? Então, a minha sugestão seria essa. É claro, né, pessoal, que vocês podem colocar mais exemplos, ou subtrair alguma coisa que vocês acham que possa reduzir a quantidade, facilitar aí. Você veja que ficou uma sequência longa, principalmente que a professora falou, pelo fato das imagens, acaba ocupando mais espaço, mas o que o aluno realmente tem que produzir, não é tão extenso, tá? Na próxima atividade, então, utilizaremos alguns conceitos de inversão. Então, é assim que o caderno do aluno trabalha. Ele vai pedir para o aluno fazer uma função inversa. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, qualquer observação, coloca no chat para mim, tá? Ele traz as seguintes orientações para construir a função inversa. Mesmo tendo essas orientações passo a passo, eu achei ela, vamos dizer, bem abstrato para o aluno conseguir fazer sozinho, tá? Porque, acredito que isso em sala de aula, com a mediadação do professor, formar alguns agrupamentos ali, ele construir alguns passos junto com o aluno, né? favoreceria essa construção. Mas o aluno sozinho ali, eu achei bem abstrato, ele conseguir, só dessas orientações, construir o gráfico. Que ele orienta, para construir o gráfico de 1 sobre x quadrado mais 1, o que você pode fazer? Construir do x quadrado primeiro, depois, construir do x quadrado mais 1. E aí, depois, cada ponto desse gráfico, você faz 1 sobre eles, o valor de y, então, vai encontrando os pontos do gráfico de 1 sobre x quadrado mais 1, né? O que que eu fiz? Esses passos que ele sugere, eu fiz a construção, então. Então, vamos construir x ao quadrado? Esse é o gráfico de x ao quadrado. Vamos construir o gráfico de x quadrado mais 1? Ah, então, foi uma unidade para cima desse gráfico, né? Já baseado na... Como ele já trabalhou, ele já pensou um pouquinho lá atrás, está mais fácil dele entender, se ele conseguiu, é óbvio, né? De ele entender esse passo a passo aqui. Então, translada 1 para cima. E aí, passo 3. Esse passo 3, pode ver lá que naquelas orientações eu quebrei 3.1 e 3.2, porque ele coloca bastante informação em um passo lá do caderno do aluno. Esse caderno do aluno, pessoal, ele está idêntico em conteúdo a do ano anterior. O que que eles fizeram? Eles reduziram mais os espaços, tá? Tudo que tinha para o aluno escrever foi retirado, ele condensou mais para utilizar menos páginas aí. Então, agora, eu marquei alguns pontos do gráfico. Por exemplo, ponto A, B, C, D, E, F. Considerando que essas construções de ponto a ponto já foram feitas lá em outra situação. Tá? Nas outras duas situações, a gente... das outras duas habilidades foi pedido que ele construísse alguns gráficos, eles identificassem os pontos de um gráfico, tá? Então, aqui, eu marquei alguns pontos desse gráfico. E eu vou fazer essa orientação que ele falou. Vou pegar o ponto, vou construir novos pontos que vão ser agora os meus pontos da função inversa. Eu vou chamar de A linha, B linha, C linha e assim por diante. Tá? Então, o A linha vai ser o mesmo valor para X, só que no Y eu vou inverter. Eu vou colocar 1 sobre o valor que era no meu ponto A. Tá? No caso aqui, o ponto A era o ponto 1, 2. Eu vou manter o X, vou continuar colocando 1. E vai ficar 1, então, sobre o valor do Y, A, que é 2. Então, nesse caso, ficou 1 e 0,5. Observe que o X, A e o Y, A são as coordenadas do ponto A. Vamos fazer isso para todos. Sempre manter o primeiro X e o lugar. E no Y eu vou inverter. Eu vou fazer 1 sobre aquele valor. Então, aqui eu vou fazer 1 sobre 3,25. Aqui, 1 sobre 5, e assim por diante. E vai encontrar os outros pontos. Aqui eu coloquei dica. Utilize a calculadora. Os alunos, às vezes, se perdem, porque aqui vai dar um número bem quebradinho. Até deixei esse formato para ficar fácil de visualizar. 1 sobre 3,25, porque dá um número decimal muito extenso. Então, ele poderia se confundir. E a dica é usar a calculadora, porque o nosso objetivo agora não é fazer esses cálculos. É entender a questão do gráfico aí. E aí eu vou traçar o novo gráfico. como eu tive aqui. E vou desenhar os novos pontos que eu encontrei. É isso que o caderno do aluno pede para ele fazer. A linha, B linha, C linha, D linha, E linha, F linha. E vou observando o padrão do que está acontecendo. Eu consigo traçar novos gráficos. Talvez mais pontos aqui facilitaria. mas eu trazendo esse modelo de exemplo, o aluno pode entender mais facilmente o que está sendo esperado dele. A partir de um gráfico, eu vou inverter o valor do Y aqui para encontrar o gráfico dessa nova função. eu fiz todo esse passo a passo que é proposto no caderno do aluno para que o aluno construa. Eu fiz esse primeiro exercício de exemplo, né? para ver se pode apoiar, contribuir mais para o entendimento dele. Será que ele vai conseguir a partir daí fazer corretamente? Aí a gente vai ver até onde ele pode conseguir. Aqui, então, eu trago as orientações para construir uma função próxima que é o X quadrado menos 1. Ele pode seguir esse novo passo a passo que vai ser bem parecido. Faz primeiro o X quadrado, depois faz a movimentação X quadrado menos 1, tá? Ele aqui fala da questão da função não existir no menos 1, no menos 0, mas ele dá essa ideia que o gráfico aumenta para valores quando ele diminui, tá? E eu trouxe os cálculos. Ele vai fazer numa folha separada, numa atividade separada, mas aí tem um gráfico, uma malha quadriculada para ele conseguir desenhar. Talvez o professor, em vez de imprimir essa tela, ela pode mandar um papel quadriculado junto, né? Um papel milimetrado para facilitar essa representação desse gráfico para o aluno. E as considerações finais, né? As que a gente sempre tem que trazer, né? Então, falar para ele como que ele vai ser avaliado, vai ser considerado a produtividade, a qualidade, ele conseguiu fazer todas as atividades, né? qual a qualidade das atividades que ele fez. Se ele cumpriu o prazo de entrega, ele entregou dentro desse prazo. Eu coloco, sempre colocava em todas as minhas atividades, avaliações, essa observação aqui, ó. Deixe registrado todos os cálculos e estratégias que você utilizou. Tá? Quando era avaliação, eu até colocava assim, né? Não serão consideradas atividades onde não esteja explícito como você chegou até a resposta ou alguma coisa assim, né? Mesmo que ele tenha feita de cabeça, ele tem que explicar brevemente como ele fez, né? Acho bem interessante colocar isso porque muitas vezes o aluno errou em uma divisão e às vezes você acha que o problema está no entendimento dessa habilidade e não é bem isso, né? É devolutiva, né? Essa atividade, ela pode ser corrigida dependendo aí da logística do número de alunos, né? Se eu tiver a maior parte dos alunos conectados aí muda, depende desse número aí, né? Caso seja necessário, você pode mandar algumas novas atividades com a observação daquilo que ele errou, né? Ou então, dependendo dos erros que foram pequenos, pode ser na volta das aulas presenciais, ok? Os alunos conectados, você pode combinar outras formas de avaliação ainda evolutiva, né? Que você tem como mandar um e-mail, um WhatsApp, um áudio falando para ele, olha, em qual atividade você fez isso? Então, assim, pode ter uma variação. Eu trouxe esse roteiro, aí eu queria saber para vocês, de vocês, o que vocês acharam desse roteiro? Se vai atingir esse aluno desconectado? Se vocês fariam mais alguma complementação? Por favor, eu falei bastante hoje. Se vocês puderem participar, tem algumas pessoas que sempre estão participando, eu gostaria que mais pessoas participassem, não tem problema. A gente vai organizando aqui o microfone. Vocês sentiram falta de algum elemento no roteiro? Oi, Aline. Bom dia, eu me chamo Rita, tudo bom? Sou professora do CRIO. A joia. Então, eu gostei muito do seu roteiro, ele foi muito bom, as coisas todas muito organizadas, isso é legal para o aluno. só que eu fico muito preocupada, porque o aluno desconectado, ele está sem o professor, né? Então, tudo que a gente mandar para ele tem que ser muito organizado e muito completo, porque a falta que o professor faz é muito importante, né? Então, para ele fazer as coisas sozinhos em casa, sem a orientação de ninguém, às vezes pode estar, assistindo às aulas pela TV, né? Se ele tiver essa possibilidade, mas a gente não sabe como ele está na casa dele, acesso a que ele tem. Então, eu me preocupo muito, eu sinto, assim, que eles vão ser os maiores prejudicados, isso não é culpa nossa, não é culpa de ninguém, mas a gente fica muito pressionado para tentar atingir e, às vezes, não consegue chegar até ele, né? Da melhor maneira possível. Isso me preocupa muito, por mais que a gente tente e vocês estão ajudando bastante, eu não posso negar isso de forma alguma, mas me deixa, assim, com o coração bem apertado, porque eu creio que é muito difícil, né? De conseguir atingir. Sim. É, por isso que, professora Rita, eu pensei nesse roteiro que tem esses exemplos que você vai proporcionar alguma reflexão dentro desse roteiro dos gráficos, aí, ele vai conseguir fazer alguma coisa, eu penso. Ele vai conseguir produzir, pelo menos, porque, assim, ele está pedindo para construir um gráfico, ele viu outros de modelo, se ele vai construir certo ou completamente errado, já vai te dar um norte para aquilo que a gente tem que continuar fazendo, né? Eu sinto que, assim, como antes dessa habilidade tem outras duas habilidades trabalhando funções, né? E esse roteiro, né, que traz vários exemplos, eu acredito que, minimamente, ele vai conseguir atingir esse aluno. Essa foi a minha ideia, tá? Então, já está lá disponível para vocês baixarem. Vocês viram que tem uns errinhos, né, pessoal? Arruma, foram dois que eu identifiquei aqui apresentando para vocês ali. Eu vou até arrumar e pedir para o Marcos colocar lá, mas eu acho que é melhor eu arrumar e colocar lá para o rote, tá? Mas, assim, atingir todos, nem na sala de aula, né? É tão difícil, muitas vezes, a gente está ali frente a frente com o aluno, tem a possibilidade de sentar do lado dele e, ainda assim, muitas vezes, a gente não consegue atingir completamente. Mas o nosso papel, né, Rita, é o que você fala, você fica muito preocupada com isso, mas a gente tem que tirar um pouco o peso de nós, porque o nosso papel é proporcional, né? Muitas vezes, não vai realmente atingir e a gente sabe disso, né? Mas eu tenho que ter, vamos dizer assim, a paz de ter, ah, eu tentei fazer, eu tentei proporcionar para esse aluno algumas possibilidades, né? Se alguém, a professora Rita falou que para o aluno desconectado desconectado, tem que ser tudo muito bem explicado, o que vocês acharam dessas orientações? Foram suficientes? Vai atingir a habilidade que precisa? Aline? Sim? Eu não sei se você está vendo o chat, mas tem alguns comentários aqui no chat. A professora, tem duas professoras, Isabel, a primeira tem um E na frente, é Isabel, diz que o seu roteiro está ótimo, aí a professora Isabel, que é uma outra professora, para mim também está, a professora Patrícia diz que achou bastante complexo para um aluno desconectado, a professora Vânia diz que foi muito bem organizado, a Isabel diz que o engajamento não é nada satisfatório, infelizmente, a Arlete concordou com as colocações da professora Rita, a professora Isabel diz que podemos fazer adaptações de acordo com a dificuldade que o nosso aluno apresentar, que concordou com a sua fala, Aline, e também ela complementa dizendo que devemos considerar tudo que o aluno se propõe a fazer, se propõe a fazer. Como Aline disse, nem em sala de aula atingimos todos os alunos. O professor Carlos Roberto diz que temos que fazer o possível para que ele consiga realizar o mínimo possível. E o professor José Pereira diz que os roteiros de estudo para os alunos desconectados têm que ser mais genéricos. Ok. Essas foram as contribuições aqui, tá? Ótimo. Então, mas pessoal, por isso eu coloquei para vocês em diversos formatos, né, no Word, PowerPoint, por quê? Vocês podem, o que eu ia sugerir para vocês, vocês sentiram que o seu aluno ainda, ainda assim, esse roteiro está complexo para ele, né, mesmo tendo antes trabalhado duas ou outras habilidades com funções, você pode inserir, sim, alguns, mas, vamos dizer, mais orientações. Como é impresso, talvez você pode imprimir e colocar alguns bilhetinhos para ele ali, é claro que dependendo da logística do número de alunos, né, eu penso isso porque eu tenho contato com algumas professoras que têm três ou quatro alunos desconectados, mas eu sei que tem escolas que é a grande parte, aí já não caberia isso. Mas, assim, esse é um ponto de partida, veja bem que eu procurei fazer o roteiro conversando com o aluno, olha, agora vamos estudar isso no próximo passo, porque muitas vezes, e eu até pedi para vocês analisarem, porque eu tenho, muitas vezes, dificuldade de escrever para o outro ler, né, que é o nosso ali, nosso objetivo é que o aluno leia. Muitas vezes, para mim, está muito claro, para mim está muito, nossa, está muito óbvio, porque eu estou escrevendo e eu sei o objetivo daquilo que eu estou fazendo, né, mas eu posso, aí, facilitar cada vez mais isso. Mais alguma dúvida, Marcos, mais algum questionamento? Aqui, a professora Carmen fez uma pergunta, mas a apostila aprender sempre e não foi destinado principalmente para os alunos desconectados? Sim, todos receberam, né, e a gente sabe que agora a outra versão do aprender sempre ainda não chegou, mas nada impede, Carmen, que você faça uma composição, algumas atividades do aprender sempre, porque é aquilo que eu falei, depende muito do diagnóstico do aluno que você conhece. muitas vezes aquele desconectado é aquele aluno que apresenta maior defasagem ali na série, então, talvez seria muito mais interessante focar no aprender sempre, né, do que trabalhar a sequência de habilidades do currículo. Então, você tem que ter muito em mente ali aquela avaliação diagnóstica que você conseguiu fazer no começo do ano, né, mas, às vezes, não é porque o aluno é desconectado que ele tem dificuldade de aprendizagem, às vezes ele tem uma aprendizagem até legal em matemática, né, então, algumas atividades do aprender sempre pode ser que ele vença muito rapidamente ou esteja muito simples para ele e que realmente você tem que proporcionar esses roteiros do próprio currículo, das próprias atividades, né, então, assim, não tem, não dá para bater o martelo, é assim que tem que ser trabalhado agora a matemática, é só aprender sempre ou essa é outra, né, a gente pode alternar sim e considerando que se o aluno pelo menos ele tem um acesso à TV, né, se a gente sabe disso, é interessante trabalhar algumas atividades do currículo porque a gente, ele tem ali pelo menos algo, uma aula, né, uma videoaula para ele acompanhar uma explicação do professor para apoiar a aprendizagem dele, né, então, assim, se ele está tendo acesso ao centro de mídias e à TV, é interessante caminhar nessa linha de trazer o roteiro de estudos bem próximo daquilo que está acontecendo. Às vezes, a gente pode passar uma semana de atraso, primeiro, na semana eles veem a aula, na outra semana eu trago um roteiro para retomar aquela habilidade, né, então, assim, considera cada realidade, né, não vou, não existe assim, é que sim ou é que não, mas se o aluno é desconectado, ele tem muita defasagem de aprendizagem, realmente, a questão de usar o aprender sempre, né, porque ela vem numa linha, assim, mais de retomada de conteúdos das outros anos sérios, né, então, seria, em tese, mais fácil de alcançar esse aluno. Então, é isso. Mais alguma dúvida? Não, dúvida não, Aline, o professor Roberto Carlos Vila Real disse que suas explicações foram muito boas e que as atividades estão sendo propostas na escola, mas agora depende do aluno, parte do aluno procurar essas atividades, né. O professor Carlos Roberto Santos diz que está utilizando o material do caderno São Paulo Pés-Escola, a professora Carmen diz que beleza, e a professora Cláudia diz que o som é muito baixo o áudio. A professora Cláudia tem que, você pode clicar nos três pontinhos dessa barra inferior que aparece, que tem configurações de áudio, talvez seja o seu dispositivo que está com áudio baixo e não aqui, porque não há nenhum outro reporte disso, tá? Foram essas as contribuições, Aline? Ok. Então, eu trouxe esse material para vocês hoje, esse era o objetivo da TPC. Lá no formulário, aqui, pessoal, são as referências que eu utilizei, né, que, para trabalhar essa questão, essas ideias que nós discutimos da problematização, dos bons questionamentos, né, que são aí os livros aí daquele que já é bem conhecido, né, ler e aprender, ler e escrever e resolver problemas, tá? A didática da matemática, aí eu pesquisei também alguns, vários, na verdade, trabalhos, né, de mestrado, de pesquisas científicas que falam sobre as perguntas na sala de aula, achei bem interessante isso aí, concepções e ações de professores de ciências e matemática, que ele comenta sobre isso, né, que às vezes uma boa pergunta faz todo o diferencial na sala de aula, e essa questão desse link aí dos materiais do geogênero, tá? Esse vai ser o formulário avaliativo, bom que sobrou um tempinho, espero não ter falado rápido, porque eu gostaria de fechar esse assunto, né, que a gente já começou no UTPC e fechar ele hoje, então aí, esse é o nosso link do formulário avaliativo, eu vi que vocês selecionaram algumas algumas opções que eu sugeri de tema, né, sentir poucas sugestões de outros temas além daqueles que estão ali, tá, pessoal? Vocês podem citar, coloca lá nas observações quais outros aspectos, né, vocês consideram que poderia aprimorar aí as nossas formações, né, investe só um tempinho, né, reduzir até o número de questões para vocês investir esse tempo aí, colocando algumas sugestões, ok? Muito obrigada pela participação de vocês, Carlos Roberto já foi a sua coordenadora, como assim, Carlos Roberto? Eu tô tão vendo. Aí, se você, se alguém quiser abrir o microfone para fazer alguma sugestão, explicar de forma oral aqui alguma sugestão que você gostaria de ter, eu ia ser o microfone para falar. viu, Aline? Não, eu tava só comentando que você foi a minha coordenadora e que eu aprendi bastante, muito bom a sua performance. Ah, eu estou lembrando de você, Carlos, é porque só pelo nome eu não estava lembrando, agora pela voz eu lembrei qual Carlos é, é verdade, Nomar Barreto, né? Isso, Pato Branco. Isso, é porque você usava mais o apelido mesmo. Muito obrigada, gente. por gentileza, não dá para colocar o link do formulário no chat. Ah, dá sim. Aline, eu já coloquei, mas vou repetir novamente o link aqui, tá? Tá. Ó, estou colocando várias vezes para ficar mais visível porque o pessoal que foi escrevendo ele ficou escondidinho lá atrás. É que às vezes, né, coloca e acaba várias mensagens surgindo e some o link. isso, tá lá de novo. Mais alguma sugestão, pessoal? A Vitória, quiser dar alguma sugestão, abrir o microfone. Já fui coordenadora da Vitória também. Muito obrigada, a gente acabou um tempinho mais cedo, mas semana passada eu roubei uns dois, três minutinhos dele, né, Marcos? Estou compensando. O Aline, o Kleber fez uma colocação aqui, eu não sei, talvez fica para, né, uma sugestão de pauta para a próxima TPC, talvez, olha, ele diz, vamos começar o terceiro bimestre, gostaria de saber se primeiro ensino o conteúdo das habilidades essenciais e depois volto o conteúdo de outras situações que vêm no caderno do aluno ou sigo as situações normais que vêm no caderno. Ó, o que eu tenho para falar para ele depende muito da série. eu dei uma vasculhada nas habilidades do terceiro bimestre, o que acontece em matemática? Em outras disciplinas, eles filtraram bem as habilidades e reduziram o número de habilidades. Em matemática, algumas séries mantiveram todas as habilidades, tá? Então, assim, eram quatro habilidades, continuam as mesmas quatro, tá? Pouco se tirou, mas acredito que primeiro a gente tem que percorrer, sim, as habilidades prioritárias, tá? Não se preocupe, pessoal, em cumprir todo o currículo, a gente já sabe que não é esse objetivo nesse período, né? Então, a gente sabe que, considerando que praticamente todas as habilidades vão ser trabalhadas, o que nós vamos, muitas vezes, ter que fazer é priorizar as atividades. Não vão conseguir desenvolver todas as atividades do caderno, todas que são propostas ali. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que priorizar algumas atividades em detrimento de outras. Mas, aquela série, por exemplo, que se você percebeu que, sim, que houve uma, suprimiu alguma habilidade, eu acredito que você deve trabalhar conforme for orientado nas habilidades prioritárias. dificilmente a gente vai conseguir vencer as prioritárias e sobrar algum tempo para alguma coisa, né? Muitas vezes, não tem problema trabalhar em duas semanas seguidas a mesma habilidade se for necessário, né? Principalmente a partir da devolutiva que você fizer com os alunos. Não adianta passar para frente, por exemplo, as primeiras habilidades de funções, não adianta continuar caminhando se meus alunos ainda estiverem com muita dificuldade nessas funções. Mesmo o centro de mídias ali mudando um pouco a habilidade, você pode enviar outras atividades para retomar e aprofundar o que está em falta, tá? Não sei se eu tirei a dúvida do professor. Acho que sim, Aline, qualquer coisa ele coloca no formulário também, né? Tem um campo lá aberto. Ok. E é isso. Ok, o pessoal está saindo agora. Obrigada, até a próxima, Aline Marcos. Obrigada, Marta, até a próxima. Obrigado, Marta, um abraço, tchau. Tchau. tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto